Bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Tração Irreduzida. E hoje, estreando o novo quadro, Destinos. Nesse primeiro quadro, a gente está levando vocês a dar uma volta no lugar bem pertinho de Curitiba. Chama-se Escarpas de Campo Largo. Nós estamos aqui na BR-277, sentido Ponta Grossa. Saímos de Curitiba, estamos sentindo Ponta Grossa. E o trecho vai ser bem tranquilo. Nós estamos pela BR, sempre obedecendo a sinalização, 80, 100 por hora. Um passeio legal para fazer com a família. Estamos seguindo aqui pela BR-277. Já rodamos aproximadamente uns 15 quilômetros. Eu estou me baseando que a gente começou a marcar ali do Barigui. Então, a gente está passando aqui, já passamos a divisa de Curitiba em Campo Largo. Já estamos em Campo Largo. Chegando próximo à igreja aqui de Campo Largo, que a gente é a vista da BR. E nós vamos passar por ela. A gente vai continuar na BR, vai passar o posto Quinta, que é um posto grande, bom de parar, se precisar de banheiros, precisar de água, alguma coisa. E vamos indo, pessoal, aproveitando esse dia lindo de sol. Está um dia muito bonito. O inverno em Curitiba é bom por causa disso, né? Os dias ficam uma beleza. Galera, no quilômetro 132, antes de chegar no pedágio de São Luís, tem uma estradinha aqui, a gente cai fora aqui. Estamos indo por estradas secundárias agora, nós saímos da BR. Lembrando que a gente sai da BR no quilômetro 132. Assim que você avistar o pedágio, você já cai na pista da esquerda e vai ver uma estradinha que sai de leve da rodovia, vocês podem subir ali. Ela tem saída, é essa aqui que a gente está indo. Direto às escarpas de Campo Largo. Acabamos de chegar aqui nas escarpas devonianas. Elas estão ao fundo. E é uma viagem bem tranquila. Deu aproximadamente 34 quilômetros, contando ali do Parque Barigui até aqui. E o lugar é lindo, a vista é muito linda. Desse lado onde nós estamos, ele também tem um paredão parecido com aquele. Mas lembrando que a gente está no meio da natureza, então pode haver cobra, aranha. Então você tem que vir com um sapato adequado, de preferência não vir de bermuda, porque você pode acabar se machucando, se ralando. E também vamos respeitar, porque ali na frente tem um arame farpado passando logo ali. A gente tentou chegar logo lá, mas não deu. A gente vai ver se consegue ter acesso em algum outro ponto, para estar mostrando um pouquinho mais de algumas imagens para vocês aí, dessa maravilhosa vista esculpida pela natureza. A gente vai ver se consegue ter acesso em algum lugar. Seguindo pela estrada secundária de terra, avistamos umas antenas de telefonia e entramos logo à direita, seguindo elas. E mais ou menos uns 200 metros, encontramos uma maravilhosa estátua de Cristo, de mais ou menos uns 20 metros, que é o Cristo de São Luís do Curunã, uma estátua que foi construída em 1976. Junto à estátua, temos toda uma estrutura que já teve dias melhores. Mas mesmo assim, vale muito a pena vocês chegarem até aqui, pois a vista é maravilhosa. Você enxerga, num dia como hoje, que diga-se de passagem está maravilhoso, São Luís do Curunã, Campo Magro, Campo Largo, Bateias, ao fundo, Curitiba, e atrás de Curitiba, a Serra do Mar, que está com uma vista linda. Realmente, o lugar é de perder o fôlego. Esse é um dos destinos do nosso Paraná, que o Tração e Reduzida tenho o prazer de mostrar para vocês. Voltando das escarpas, seguindo pela BR-277, sentido agora Curitiba, nós acabamos entrando aqui na Colônia Rivière. A gente está saindo da estrada, estamos saindo da BR, na placa da Colônia Rivière. E vamos levar vocês para conhecer um local diferente. Um espaço... Bom, nem vou falar muito, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, seguindo pela estrada, uma estrada de chão, sentido Colônia Rivière, você vai andar mais ou menos um quilômetro e meio e vai encontrar uma bifurcação com placas já. E aí, a gente já vai dar uma ideia para vocês de onde vamos. Olha aí, lugarzinho, show de bola. Agora vamos falar com o nosso anfitrião ali, o Rafael, para vocês conhecerem um pouco mais desse lugar escondido aqui, que a gente vai mostrar para vocês e vocês tenho certeza que vão adorar. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, cara? Como é que vai? Bem-vindo aí, cara. Opa, obrigado. Tudo bem? As vezes chegam pessoas aqui que estão viajando e não tem condições de pagar uma hospedagem. Vem comida e tal, eles viajam com ajuda, entendeu? Aí eu disponibilizo um lugar para o cara acampar e se vira, cara. Se vira aí, fica aí. Faz a tua comida, tem banheiro e tal, e se vira e fica por aí. Música 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 Bikers Clubhouse Rafael, há quanto tempo que você criou esse local e como foi a tua ideia? Olha só, Jefferson, a ideia surgiu num bate-papo com um amigo tomando uma cerveja, cara. Somos duas pessoas apaixonadas por motocicleta e numa ocasião ele falou, Pô, Rafa, você conhece uma galera, é apaixonado por moto, por que você não faz alguma coisa para receber as pessoas como você tem feito na tua casa? E aí eu... Deu o estalo, cara. E eu reformulei tudo para atender as pessoas que estão viajando. Há mais ou menos um ano e meio eu já recebo as pessoas aqui. Um ano e meio? Os chilenos, uruguaios, colombianos, argentinos, mais o público externo e agora o público de Curitiba também tem vindo. Puxa, legal. Vamos mostrar pra gente a parte de cima, então? Vamos lá, vamos lá. A parte de cima vocês vão adorar. Galera, é show de bola. Eu não vou nem falar, eu vou deixar que o Rafael fale aqui. Vamos subir. E tem a parte aqui em cima ainda? Eu considero a cereja do bolo. A cereja do bolo é em cima. Dá uma olhada no visual. A ideia é que a lua nasce bem aqui, em cima daquela aralcária lá. Então eu não preciso nem dizer o que é a lua cheia nesse lugar. Então aqui nós fazemos luau, voz e violão, blues, jazz, às vezes rola. Depende do público que vai vir, programa alguma coisa, monta estrutura e... só curtir. Pô, Rafa, com certeza. O Tração e Reduzida vai voltar aqui muitas e muitas vezes. E como é que o pessoal que tá olhando em casa, que gostou do lago lá embaixo, achou tua ideia legal, como que eles fazem pra te achar? Olha só, eles podem me contactar pelo Facebook do local, que é Bikers Clubhouse, ou pelo telefone 41-9206-3733. Fala direto comigo e... um pouquinho de antecedência pra eu poder me programar, eu sou sozinho aqui, tenho uma equipe que eu preciso contratar antes e tal, mas é só ligar com pelo menos 24 horas de antecedência, tanto pra hospedagem, como pra camping ou evento, a gente vai estar disponível e vai ficar feliz em receber. É isso aí, Rafa, obrigado. Valeu pela visita, cara. Tração e Reduzida, Spirit of Road.